Para que estamos lá de volta com mais um vídeo, espero que estejas bem, mas muito bem mesmo e desse lado e hoje com um vídeo que tu tens estado à espera, que é basicamente o sorteio de 10 prémios, se eu não estou em erro e todos eles top, 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 quase tão top como tu que estás a dançar, portanto desde já, um ganda estamos a partir por fazeres parte desta comunidade, aliás, estes prémios todos vêm a propósito dos 50 mil subscritores já subiu um bocadinho, já não somos 50, somos quase 51, portanto um ganda estamos a partir e agora, sem muitas demoras, dar aqui um ganda shoutout para o patrocinador deste vídeo, que é forprint.pt portanto, quando precisares de tinteiros, se ainda não sabes, experimenta, forprint.pt, não vais querer outra coisa se já experimentaste, então já sabes como é e provavelmente estás a comprar os tinteiros não precisas ir já, 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 mas quando achares que os tinteiros estão a ficar assim, quase, quase vazios manda vir, dois dias estão cá e sigam agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui o sorteio do passatempo vamos fazer pela ordem, estava aqui a tentar organizar isto antes de gravar vamos fazer pela ordem que eu gravei os vídeos portanto, não havendo aqui uma ordem de importância porque não há, todos eles são importantes, todos eles são mimos que vão aí para ti, portanto, muito fixe hoje haver dez de vocês que vão levar aqui prémios espetaculares e a ordem vai ser esta uma situação que eu queria alertar já, 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 antes de começarmos a gravar que eu fui analisando ao longo do tempo aqui as entradas e existem algumas entradas que não são em Portugal USA, USA, Ucrânia, etc. não, 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 não eu acho que esta malta aparece aqui por via de algumas keywords e coisas assim do género não acredito que seja a malta que esteja a viver nestes países no entanto, mesmo que seja a malta portuguesa a viver nestes países vocês já sabem qual é a política do canal, tem sido sempre assim aqui no português é Portugal e Ilhas no canal em inglês, então aí é para todo o mundo mas como estamos no português é mesmo só para Portugal isto significa o quê? se sair alguém, porque eu não tive pachorra são muitos nestes todos eu não tive pachorra para estar a iluminar os países que não são Portugal deve haver algum filtro para utilizar no Gleam.io mas deve ser pago e também não estou a ver pagar esta função para portanto fica aqui este alerta e a gente já vai ver agora, o primeiro prémio vai ser o quê? vai ser uma caixa Android Nokia esta SB8000 que está top já viste da análise se ainda não viste eu vou deixar o link a alguns por aqui está muito louca mesmo faz tudo em mais alguma coisa e estou aqui a tentar lembrar-me sei lá, algum ponto fraco que ela tivesse não me recordo mesmo, está impecável portanto, a primeira a sair vai ser esta caixinha Nokia e vamos ver aqui qual vai ser o sortudo vai ser tu que estás aí portanto, vamos fazer assim um trrrr ah, ele vai me perguntar aqui quantos é que vão receber é apenas uma caixa portanto, 846 potenciais utilizadores e então agora sim, vamos carregar aqui no botão e esperar que caia alguém de... esquece Venezuela, esquece isso não não, não, não Venezuela não portanto, vamos ter que repick vamos tentar aqui repick esse ele não manda winner, ok ele vai fazer aqui um novo sorteio Espanha, ok? então não pode ser Portugal vamos ter que repick winner, ok? isto assim até não é difícil basta carregar ali e o gajo anormalmente eliminava e depois fazia USA então ver, houve aqui qualquer coisa que fez com que esta malta aparecesse aqui quando não tem que aparecer nos outros não me aconteceu isto era tudo malta de Portugal ora, USA e ele está a ir buscar aqui muita malta de outros países eu não sei se não vem do canal em inglês mas eu não publiquei lá nada Espanha muito, muita malta estrangeira e quanto tempo é que a gente vai levar aqui até sair um português vamos ver, vamos ver, vamos ver vamos ver Hungria portanto, não vamos e Espanha pá, e eu até acelerava o vídeo só que eu não sou apologista de acelerar este tipo de vídeo porque gosto de gravar na íntegra com vocês aqui Espanha epá mas eu pensava que isto ia ser tipo 3 minutos e meio e já estava afinal vai demorar mais um bocadinho ora está Lisboa, Portugal portanto, Lúlia Garaz e foi através de referir o Pedro Cabrita portanto, convido amigos e ganha 10 pontos 10 pontos é muito fixo para portanto, Lúlia Garaz acabaste de ganhar uma box Android portanto, parabéns esta Nokia SB800 depois vou entrar em contacto contigo espero que está tudo ok se preencheste os procedimentos todos, etc, etc que é para não ter que ir fazer aqui mais minha venda portanto, um grande thumbs up para Lisboa, Portugal no Lúlia Garaz acabaste de ganhar aqui esta Nokia muito top mesmo que eu acredito que vais curtir boé ora, e agora vamos avançar para o próximo que é, nada mais nada menos que a Devolo Devolo com Devolo é top mesmo eu já disse isto aqui não sei quantas vezes procura no canal por Powerline nem precisa ser Devolo Powerline tens lá os testes todos exaustivos do que é que estes e outras gerações conseguem fazer portanto, o kit que vai sair vai ser este um kit com 3 unidades do mais recente Mesh Wi-Fi 2 é top mesmo e agora como isto vai demorar tempo eu vou fazer aqui Draw Winner e vamos ver quantos é que é só um de 768 potenciais e vamos ver quantos estrangeiros é que vão sair ou se vai se logar primeiro África 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 esquece qual África dá uma hora destas não mas se calhar nestas oh aqui está Lisboa Portugal isto diz Lisboa Portugal mas nem sempre a Lisboa Portugal pode estar no outro servidor qualquer liga só a net e dá Cristóf Brasil Lisboa Portugal Cristóf um ganda estamos a partir parabéns eu e depois vou entrar tal e qual como a Lúlia em contato contigo ver se está tudo ok e se estiver tudo ok então enviar o prémio a partir da Devolu ou da IMPRESS para ser mais corretos que é quem apoiou este passatempo portanto com o entorno da IMPRESS vai ter o trabalho de enviar isto para o Cristóf Brasil se ele preencher todos aqueles os requisitos mas aqui diz que sim Lisboa Portugal não sei o que portanto olha aqui está um dos prémios aliás eles são todos tops mas este aqui se quiseres melhorar a ligação da tua rede de internet em casa então top mesmo e dá uma checada no canal vais ver o que é que este menino é capaz de fazer agora vamos avançar para 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 o Shelly e eu não tenho aqui nada do Shelly mas posso ir buscar uma imagem e mostrar-te aqui qualquer coisa da Shelly e é um Shelly EM eu nem disse não coloquei aqui no passatempo o que é que é mas no vídeo mencionei Shelly EM é aquilo que é o que eu utilizo para medir o consumo elétrico ou o consumo energético da casa e a produção dos painéis solares portanto é muito top a um preço espetacular mas oferecido assim como miminho melhor ainda agora vamos ver qual é o sortudo que vai levar esse gadget aliás se tu olhares aqui para trás tem o Grafana que eu já fiz um vídeo aqui a utilizar dados do Shelly EM e também dados da WeBe está tudo ali em gráficos temperatura da água sei lá quanto é que está a consumir quanto é que está a produzir produção separada mas é isso está tudo em bocado ora de 354 potenciais utilizadores vamos lá escolher aqui espero que seja quase tudo malta de Portugal e que haja poucos estrangeiros aqui não vamos para a USA estava ainda agora a dizer que não cortando o vídeo se calhar vou acelerar esta parte do Shelly os vencedores ok e assim tu consegues ver tudo mas acelerado porque torna-se chato para mim torna-se partida só mais ok então temos aqui o Hélder Machado antes Portugal Hélder um grande estamos a partir acabaste de ganhar não tenho aqui mas acabaste de ganhar a Shelly EM não tenho aqui mas tenho a aplicação e a aplicação eu posso pôr aqui já a bombar e Shelly EM está 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 aqui portanto tu aí não vais conseguir ver nada de jeito mas está a medir a produção e o consumo isto são 9 da manhã portanto 9 da manhã significa que já está a produzir 1.29kW e está a consumir 4.6kW é mesmo assim quem segue o Geek Mais Geek viu o vídeo que eu partilhei ontem à noite os meus consumos estão assim um bocado exagerados mas é importante agora é Hélder a partir deste momento vais ter um dispositivozinho que se não tiveres painéis solares dá para medir o teu consumo energético e vejas onde é que consegues poupar etc etc se tiveres painéis solares ou se fores colocar no futuro então também dá para medir a produção dos teus painéis solares portanto me engano estamos a um prémio espetacular também a nível monetário não é dos mais caros mas a nível de funcionalidade é top como todos aqueles que estão aqui eles não foram escritos assim há papo seco ora passa tempo Padmate Padmate são três vencedores que vão ganhar o Pamu Slide Mim que é simplesmente top são estes earbuds que estão aqui e são espetaculares estes e os Pamu Quiet que basicamente são iguais a nível de earbuds com cancelamento de ruído ativo etc está um espetáculo bem confortáveis minhas corridinhas em dois de manhã andem uma e espetacular portanto o que é que nós vamos fazer vamos sortear aqui três de vocês portanto Joe Winners vamos sortear três eu não sei se isto terá três assim de uma vez só vamos tentar também nunca experimentei vamos ver o que é que ele faz três de uma vez só espetáculo e todos eles todos eles todos eles de estrangeiro então vamos fazer aqui a tal cena de Rippy Queen e vamos acelerar aqui até ser alguém de Portugal Ora temos então o primeiro que é o Paulo Oliveira e ganhou e é da Almada Portugal portanto Paulo tens aqui uns Tamu Quiet Mini que são top mesmo e ele ganhou por convidar dez amigos ele referiu a Carla Dinarese portanto não te esqueças de pagar uma cervejola à Carla ela aderiu e tu conseguiste ganhar com os pontos oferecidos por isso e agora vamos continuar para ver quem vai ser o segundo vencedor aqui do Spamu Quiet Mini Ora e aqui temos o André Pinto Azeved Mendes Lisboa Portugal por referir o Moamad Emmanuel é um amigo estrangeiro portanto é o vencedor de Tamu Quiet Mini e André estamos a partir tal e qual como o Paulo vais ganhar um destes sets que são bem confortáveis é os que eu utilizo ou estes ou o Spamu Quiet portanto top mesmo agora falta-nos aqui um vamos ver o tempo ainda que eu vou levar aqui para os outros que até foram rápidos vamos ver aqui olha o André Azeved aqui está um bom exemplo tipo não vais ganhar dois vais ganhar apenas um portanto vamos ter que fazer aqui um repick winner o André deve ter aqui muitos pontos de participação portanto aqui não olha aqui está Nuno Cardoso de Vila Nova de Gaia portanto um grande estamos a para Vila Nova de Gaia Nuno acabaste de ganhar o Spamu Quiet mini top portanto Paulo Oliveira André Mendes e Nuno Cardoso são os vencedores do Spamu Quiet uma unidade de cada um portanto até depois vou enviar um e-mailzinho aqui para vocês que eu entico e qualquer coisa de estesmo para esconder os e-mails portanto está top mesmo vamos agora passar para 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 ama ama espetáculo mesmo ama um thumbs up para o António e para o Filipe ama vai oferecer um branco e um preto e nós vamos fazer assim até porque eu vou me esquecer só depois na edição é que vou ter que me lembrar enviar um e-mail o primeiro a sair vai ser um branco e o segundo vai ser o preto portanto a primeira linha nós vamos fazer como ainda agora sortear os dois em simultâneo a primeira linha vai ser um branco e na segunda linha vai ser o preto ponto final não há escolha eu tinha dito logo no anúncio do Sertei vai ser assim há uma unidade branca uma unidade preta portanto eu não sei se calhar que querem os dois brancos ou preto e assim não há confusão o primeiro é branco e o segundo é preto e digo sinceramente o branco é muito louco e o preto é muito louco se não viste a análise eu não vou conseguir colocar cartões aqui para tudo mas pesquisa no canal por ama vais encontrar alguns artigos e este aqui é sem dúvida o rádio mais inteligente que eu usei até hoje principalmente na função Spotify que é um espetáculo eu já não preciso ligar o meu telefone tem as minhas listinhas todas do Spotify ali guardadas é top portanto dito isto vamos lá que eu sou capaz de ter que demorar tempo aqui a ver estas cenas dos estrangeiros eu não percebi o porquê aí está a Alemanha e os Estados Unidos e a América não faz sentido portanto nem um nem outro vai ganhar isto portanto o que é que nós vamos ter que fazer aqui vamos o primeiro é o branco foi isso que eu disse portanto repique o winner e vamos aqui andar até ser alguém de Portugal porque já se saiu ah Nuno Cardoso Nuno Cardoso esquece lá isso o Nuno ganhou ali atrás no Padmate portanto esquece isso Nuno Cardoso vamos ter que vamos ter que andar para a frente só há um por pessoa é mesmo assim isto era giro acredito que sim ganhar mais de um prémio eu curtia mas ao mesmo tempo acho que é injusto portanto se eu acho que é injusto não consigo andar para a frente Nuno Manoel Costa um ganda estamos a partir acabaste de ganhar um rádio top aliás isto até chamar rádio é quase estar-lhe a chamar nomes isto é uma coisinha muito inteligente muito smart mesmo e é top para colocar em qualquer sítio da casa pode ser no escritório pode ser sei lá numa cozinha numa sala ele fica bem em todo o lado Nuno Costa um ganda estamos a partir parabéns acabaste de ganhar um prémio espetacular enquanto não o recebes enquanto não sei o quê dá uma espreitadela no canal pesquisa por Ana e vais ver que é top 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 e agora vamos ver e o Nuno ganhou como ganhou a visitar a Ama Portugal no Instagram portanto espero bem que tenhas colocado lá um like e que tenhas seguido a Ama tal e qual como os outros camaradas porque de hoje para amanhã vai haver mais sorteios mais cenas e às vezes ainda são anunciados aqui logo diretamente no Instagram olha e o Nuno eu queria ganhar mais um mas não 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 e se pudesse oferecer aqui a Romil da Jorge fixe mas não dá Nuno imensa pena vou ter que escolher aqui mais um porque não há respites para aqui está Gonçalo Lopes de Vagos Portugal Gonçalo um ganda estamos a partir só para não haver aqui confusões Nuno Costa ganha o branco e o Gonçalo Lopes ganha o preto portanto estamos após dois por ganharem uns prémios espetaculares aqui nesta monta de prémios e isto não é o preço certo esta monta de prémios é um dos meus favoritos eles são todos top mas o Carmozinho é brutal mesmo agora falta-nos dois ainda se ainda não ganhaste ainda há esperança e se não for desta se não for desta não desistas por sempre que possível mas sempre mesmo acredita eu trago aqui uns miminhos às vezes as marcas perguntam Roberto queres dar uma coisa para dizer eu para mim não quero nada estou cheio de tralha eu não quero mais nada mas se vocês quiserem fazer um passatempozinho então a gente faz e normalmente é isso que eu faço um passatempozinho aqui para a malta porque acho que é fecho e tu mereces que estás desse lado portanto enquanto eu puder siga para a frente agora Amazfit com um que eu ainda não consegui fazer na análise porque ainda andando com este aqui ainda tenho tido tempo o Amazfit GTS GTS 2 está top está uma versão melhorada do GTS 2 portanto eu estou curioso para o experimentar mesmo que seja nesta versão lilás e cor de rosa e o vencedor eu não consigo garantir a cor disse-se no anúncio e digo aqui outra vez não consigo mesmo garantir qual é a cor que eles vão enviar é aquela que sair e a que sair acho que é top mesmo esta está muito top portanto vamos lá aqui ver quem é o vencedor draw winner e e e e e e e e índia esquece-se mas qual índia meu Diogo Silva o Diogo Silva acaba de ganhar um GTS 2 é Diogo estamos a partir parabéns o Diogo é de Sintra Portugal portanto ele ganhou aqui por convidar o amigo Alex C pronto isso dos nomes também não interessa e Sintra Portugal portanto um GTS 2 para Sintra Portugal eu esqueci-me de que a Vila Nova ganha estamos up Lisboa estamos up e acho que não saiu assim mais localidade nenhuma portanto para já para já para já temos quase todos os vencedores o Diogo Silva acaba de ganhar este smartwatch que está muito top e eu digo que está top mesmo sem fazer análise porque eu já analisei praticamente todos os produtos da Amazfit ainda faltam alguns e aí de passar por eles também mas a experiência tem sido espetacularmente na linha toda e mesmo neste que é o BPU Pro que é um dos mais económicos ele está top se calhar a bateria dura menos um bocado do que não sei o que e se calhar assim se calhar sabe mais simples aqui mais simples ali mas para desporto e não sei o que que eu vou partilhar contigo está impecável e daqui também não devido que esteja impecável mesmo agora vamos passar então para o último prémio que é da KFA2 e KFA2 até podia ser uma gráfica mas neste momento não é possível pode ser que seja no futuro breve ou menos breve mas para já o vencedor vai até que se contentar com o ratzinho que está top pelo menos parece estar top ainda não consegui fazer a análise e com um conjunto de headphones da KFA2 este é o Sonar 01 e este é o Slider 01 portanto o prémio vai ser vamos chegar para aqui vamos chegar para o ratzinho para aqui que já não é a estrela da festa e vamos colocar estes dois aqui portanto o vencedor vai ganhar este packagezinho que está aqui vamos carregar no Draw Winners e aqui vamos carregar em Draw e vamos ver se sai logo agora fiz que se isso logo para Portugal e já está Coimbra Portugal portanto um ganda estamos a para a malta de Coimbra aliás um ganda estamos a para todos nós de Portugal onde quer que seja o cantinho que nós estejamos é top e um ganda estamos a para o Ruben Miguel Batista Figueira Ruben um ganda estamos a partir acabaste de ganhar este setzinho que está aqui gaming se tu não és um gamer utiliza no teu dia a dia porque o feedback que eu tenho dos fones é que tem um som espetacular e que o rato também está muito top mesmo portanto Ruben estamos a partir a gente depois já vai entrar em contacto contigo para avançar com o prêmio e dito isto acho que está tudo acho que não me estou a esquecer nada está a cena toda não aconteceu neste vamos ver pode acontecer num próximo eu vou fazer o máximo possível vocês já sabem para acabar este ano de 2021 para acabar isto é para continuar e acabar este ano de 2021 com o máximo de prémiozinhos que a gente conseguir entregar aí pode ser que fique para o próximo mas amigos não vos querendo roubar mais tempo porque imagino que já vai longo já vai bem longo um grande estamos apressados meu nome é Roberto Jorge e como sempre a gente vê-se no próximo e aí Amém.